Música 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 Ah não, boa Boa, spawnou, spawnou, bora matar Mata Esse carinha, mata, mata Louvadeus Matamos Louvadeus, mata, mata, mata Mata, mata Louvadeus, mata Louvadeus Mata Algo tem que morrer Morreu Boa, só dropou isso Que bom Eu fiz muito disso Eu tô precisando mais O lobisomem Não spawn não Ah Ah gente, dá pra vocês dizerem Como é que eu consigo Conseguir aquele ovo dourado Ali Quando eu consigo chegar aqui Essas duas aranhas me matam E eu não sei como é que faz Pra chegar ali Então, comenta nos comentários Como é que faz Pra chegar ali Algum Outro local secreto Ou alguma outra coisa assim Que eu não sei Que eu não sei Eu não sei não Que Como é que eu vou saber também Como é que eu vou saber também Não Como é que faz pra Pegar Pegar e Conseguiu aquele ovo dourado que tá lá Não sei Comentem nos comentários Que eu não sei mesmo Se souberem Já conseguiram Ah Rapaz Como é isso Pera um pouquinho Vou chegar lá Nessa loja aqui Tudo é muito caro Mas eu quero chegar Nessa loja por um motivo Tá 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 Nossa Não tem isso aqui não Extrato Nossa, 35 de defesa, é bom, é bom, é bom ver, nossa, é bom, é bom, eba, os escorpiões nasceram, nossa, que bom, sorte, escorpião nasceu, os dois nobes estão spawnando, que vai ficar tarde na noite, ô, maluco, me mataram, sacana, velho, me matou, poxa, me mataram, deixa eu ver quantos, ó, 18, só é fácil, só se você completar a missão, aqui, se completar a missão, aqui, capacidade, tá, eu tenho que encher minha capacidade 10 vezes, é difícil um pouco, 10 pontos de batalha, só tem que matar, mil mobs, completo, pressione para coletar, abelha, mol, mol, speed, tá, tá, então, vou coletar 250 do poling, da área do poling de, de, do girassol, deixa eu tentar matar esse escorpião de novo, ai, vem do começo da vida, ferro, 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 totalmente ferro, tô frito, 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 é, que cabe pra esse escorpião, vou morrer, de novo, de novo, que eu tinha morrido, já morreu, morto, 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 matei, boa, boa, deixa eu ver, ó, tá chegando perto, completar a testa, ó, tem que matar perto, que tal fazer essa missão aqui, pegar 250, fazer essa missão aqui, 250 do, tampouco, olha, deixa eu pegar aqui mais tickets pra mim, bora baixar, outra missão completa, boa, deixa eu ver, tem 33 tickets, boa, mais, pega, deixa eu ver, poling do campo do dente de leão, poling do campo do dente de leão, não sei não, poling do campo das flores azuis, poling do campo do trevo, tá, poling branco, poling da aranha, é, poling, quem sabe, é, quem não vê, mas também tem, não dá pra ver, né, meu deus, só quem é cego, que não dá, que não vê, tem muito pão daqui, do, capa do dente de leão, caramba, tá aumentando, pouco a pouco, mas aumenta, deixa eu ver aqui, tem que, completar 5 missões, pra completar outra missão, bugado, 10 milhões de mil, tá, outros de batalha, então, eu não sei como é que pega bom de batalha, ponto de batalha, um, tipo de, destruição, campo do girassol, tá, poling do campo de dente de leão, de cogumelos, uhum, tá, tá bom, tá bom, tá bom, olha, olha, a aranha decidiu, das caras, novamente, não aparece, tá, decidiu das caras, né, decidiu das caras da aranha, olha aí, olha aí, ó, viciosa, ela é viciada nesse jogo, você é viciosa, viciosa, entendeu, truquezinho aí de mágica, minha gente, truquezinho, o que que é isso, o que é isso, vamos lá, é slime, que é isso, deixa eu ver, slime, que é isso, deixa eu ver a descrição disso, aqui, a descrição disso, eu nunca nem vi, né, um berry, né, um berry, né, um berry, berry, strawberry, que é familiar, tá, strawberry, mirtilo, não, não, é strawberry, é morango, é inglês, neon berry, tá, é neon, aumenta a ligação com uma abelha, uma abelha em quentos e a torna radioativa por um tempo, podia ser bom se fosse infinito, né, jogo, meu amigo, tá, deixa eu ver quanto é, nossa, falta pouco, falta pouquinho, vamos lá, deixa eu ver, ui, run, 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 no, aê, eu vou matar esses carinha, aí vai dropar até mais, ui, boa, boa, pega isso, e pega isso, aí, já passou do nome, já passou da metade, meu amigo, eu acho que já espanou, algum, algumas coisas aqui, ainda tem que farmar aí pro meu amigo, que ele me deu a conta dele, a senha da conta dele pra farmar, por ele, né, folgado, se você tiver algum amigo assim, dá muito importante pra esse amigo não, porque ele vai ser um dos, uma das pessoas que vai te enganar pra sua vida, tipo, o cara tá pedindo for farmar pro ele, tranquilo, tranquilo, mas problema que daqui a pouco eu vou jantar, então, né, tá muito bom, né, não, olha lá, não tem nada pra eu, pra eu pegar aqui não, ah, parece que não, tem nada não, nada pra eu pegar não, como é que eu consigo chegar ali em cima, pra eu parar que eu nunca consigo, tá muito estranho, peguei, dá pra matar nesse jogo, vai ficar com raiva de mim mesmo assim, vai ficar assim mesmo, fica assim, tô nem aí com você, tá com aqui, pega, 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 não, calma notar com esse chapéu, falta com o chapéu, ih, é um pouquinho melhor Eu concordo, concordo, queria um pouquinho melhor, mas... Ai, ai, eu não sei, não sei, não sei não. Vá, bora, 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 bora. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo pegando aqui o meu. Vamo lá. Vamo lá. Vamo aqui o meu, mãe. A beira temosa nunca bota nada pra ficar. Vamo lá. Vamo que a beira temosa bota isso. Mas não tá botando. Ah tá, ela, ela, ela... Acabou, a minha bichão tá cheia. Vamo lá. Vamo vendeeei. Ah! Não deu. Pula aqui, pula aqui. Uhuuu. Pula aqui pra cá das. Eba. Vamo ver. Esse cara deve ser muito nube. Esse aqui mais, porque não tem nenhuma abelha. Não dá, não tem ninguém ali nessa... Como é? Eu só tenho... O cara já tem essa abelha. Pra eu conseguir uma de escama, demorou milhões de anos. Que é essa aqui. Mas o cara já conseguiu a zoom. Oh! Shit! O cara é muito bom no jogo. Ah tá, tem uma geleira real. Eu vou dar aqui pra essa abelha termosa, porque eu achei que é isso. Pra falsificar... Abelha legal. Uma abelha... Sarcártica. Que... É um pouco melhor que as outras. As vezes aumenta o pólen de flores azuis. Que bom pra coisa ruim, véi. A abelha não é muito boa não, né? De você falar assim... O quê?! Essa abelha é a melhor abelha do jogo! Não se falar isso não. Mas ela é boa, ela é boa, ela é boa! Ela é boa! Ooooooh! Ooooooh! Shit! Don't do it! What the fuck? Tem uma flor. Aparece uma flor. Do nada! É! Tipo assim, gente. Quando vocês verem uma coisa assim pro céu. Assim, ó. Tipo, céu. É porque é uma flor. Então se eu não puder ir pra área que tá, flor. Tudo bem, ó. Você fica na sua área. Mas sério. É difícil de aparecer uma flor. Não tá difícil, não. Já apareceu várias vezes. Os pros vão entender porque eu tô tão legal assim. Ok? Os pros... Deixa até pro lau as vezes as flor. Mas é bom! É bom! Dropa ticket até ticket. Dropa ticket! É bom! É bom! Sério, é muito bom! Já matou! Aeee! Eu ganhei tudo que ela dropou! Boa! Aeee, ó! Já tô completando! Depois... Amanhã... Quando eu for jogar com meus amigos, ó. Farmar... Esse jogo aí... Eu completo essa caixa! E como eu tô? Mel... 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 Mel hunt! Mel hunt! Mel hunt! Mel hunt! Mel hunt! A את tar... eat... Jceu ver. Ah, não, não, claro que isso aqui vai ter troca Claro que isso aqui vai ter Aqui, aí Aí, ó Boa Vamos lá Aqui Boa Boa Aqui, aqui, boa Deixa eu ver Olha, tá perto Tá perto de completar, tá pertinho Mas, gente, por favor, também me fala Como é que chega ali em cima Que eu sempre fiquei com curiosidade Pra saber como é que chegar Como é que chegava ali em cima Onde é que eu tô? Ah, tô, tô, vai ali É bem fácil de encontrar E Olha isso aqui Isso aqui é bom? Vou dar 10 mil De Coisa do grupo, é bom? Mas, é Até pra parar um pouquinho bom Porque Da velocidade Da velocidade do flash É bom, é bom Ó, eu acho Ah, não precisa mais botar nos comentários não Entendi como é que vai aqui E aí? Ah, meu Deus Era tão fácil Uh, 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 uh Boa Ah, o escorpião ainda não Espanou Pena Ah, bora 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 pegar aqui Aí Pegar, né Não vou conseguir completar essa coisa Mas, tudo bem Loja aberta Tá Como é que a loja não ia estar aberta? Ou É sério? Isso? É assim que Pega, meu amigo Nossa Tentar pegar isso É difícil É difícil, gente É difícil Mesmo que eu não tentei fazer isso, não Mas É difícil Demais Conseguir isso Demais 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 É muito Difícil Bó Cheguinho aí Comendo Já Cheguinho aqui Comendo uma coisa Ah, não É sério Isso? Era pra ter de falar Que eu não chegasse Perto É assim Que pega Aquele Também Nossa Vamos Tentar Vamos tentar Fazer isso É difícil É sério É difícil Deixa eu ver Se a Jânia se espanou Ah, é Espanou Vamos lá Ah, é Matou Matou Nossa Dropo ticket Nunca tinha acontecido isso Já Aconteceu de dropar A geleira real Mas nunca Dropo ticket Logo Mas Aqui Tá perto Deixa eu ver Deixa eu ver Se já espanou Aqui O besouro Aqui Se já espanou A Jânia Já deve ter espanado O besouro Acertei Matar mob Nesse jogo É muito bom Quando você tem Essa quest Porque A gente Precisa De mais Nossa O besouro Dropo Uma geleira real Nunca Já aconteceu Isso Comigo Mas nunca Aconteceu Desafio De bug Tempo Pontuação Zero Level 2 Cloverfield Cloverfield Com esse jogo Alguém pode Me explicar Cloverfield De um filme A gente Tá em um jogo Ah Ei Isso aqui é bom Muito bom Isso aqui é bom O Bush Do 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 Desafio Do Bug Sério Level 3 Campo Do Bambu Colação Onde É Que Ele Coverfield Sério aqui? Sério aqui? O quê? Alguém me explica por quê? Tá com tanta coisa molhada E eu tô tomando dano? Pra isso aqui também O quê? Que bug da vara Nossa, me matou Acho que eu já comprei até a costa Não Bicho chato Tô indo lá de novo Desafio do bug Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que bambu Vamo lá Nunca aconteceu isso no meu jogo Deve ser Uh Aqui Tem muita vida esse bicho Só não precisa de muita coisa disso Sim Ae, pega Não, falta pouco Agora é pouquíssimo Morri 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 Spawna logo Spawna Spawna Sério? O cara tem que ser muito pró Porque existia tanta coisa assim Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, corre 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 Vamo lá É aquele bicho que tá ali? Ele saiu Eu Bicho O nome dele é dançante Eba Eba Acabei Ele voltou, né? Parece que tem abacaxi Tá, agora tá na ilha do abacaxi Tá lá, tá lá Sério? Antes de eu ir pra lá? Nossa, com o chapéu o cara tá Morri Quem me matou? Não foi algum play aqui Não dá pra matar a gente nesse jogo Mas sério Quem me matou? Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Sério, se eu conseguir todas as abelhas do jogo Eu vou ler todas as descrições de um vídeo Mas vai ser difícil Porque vai ter as abelhas lá do coisa aí Eu vou me ferrar todo Boa Eba Eiii Era lookout Desafio do bug Ponto ação Se o cara pro tá no desafio do bug Então quer dizer que é bom Kamaê, kamaê Boa Aqui é fácil Eba Eba Biz, zumbido, biz Zumbido Melbi agora Abençoar com Taxa de convenção Isso é muito bom Ela me abençoou Nossa É um boost Isso é muito bom Vem, vai, vai Vai, vai Você não pega não 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 vai pegar não Você não me pega Não me pega Não me pega Ó, matei Eu quero saber se Ela dá Essa abelha dá mais quest Se ela dá mais quest Vai ser muito bom Vem, vai Vem, vai Biz, zumbido, biz Ai, bi, olha profundamente Seus olhos Ah tá Ela está tentando dizer Tirar algo Isso Não me Sorri De acordo Pode ser Sentir que você entende Ela me deu Ta quest E essa ta quest Ela é muito difícil Calma aí Calma aí Ah tá Ali Eu sempre quis aquilo Deixa eu ver Tem Dois Aquilo Nossa, deixa eu ver Eu acabei de ter mais Não 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 Ae Completei mais outro Faço Chiquete Boa Quanto chiquete eu já tenho? 41 Boa Ponto de batalha Então eu tenho que ficar matando mob pra isso Entendi Então eu vou ficar matando mob O abismo me spawnou Mas é bom matar ele Então quando ele spawnar vocês vão pra lá Porque é bom matar ele Sério Mas teve Racha de abacaxi Boa Eu acho que essas duas manhã Já vai pra Boa Boa Ah tá Eu É Eu espero que os mobs dropa Pegar mil Dois Treco Aí eu ganho Cinco É Dez tickets É bom Fazer Essas missões Ah É bom Matar esses dois aqui Se quiser acabar essas missões Eu já vou acabar o vídeo Gente Porque Depois Os dois Depois vai virar um filme Depois Virar um filme Eita Pega Demora Então eu vou matar esses dois bichos aqui Tem muita coisa aqui Mil Mil de coisa Boa Pega isso Eu sei Coisa de coisa aqui É bom É bom Dá pra muita coisa boa Vou pegar tudo isso aqui Boa É bom Porque Obrigado. Eu acabei com 41 tickets. Tchau gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sino. Fazer todas as notificações. Compre nossos livros também. Porque nossos livros. Se você comprar 3. Não. Se você comprar todos. Vem com preço de 1. Eu acho. Eu acho que é. Mas compre nossos livros. E gente. Tipo assim. Não vai ter o link nesse jogo. Porque eu to esquecendo de botar. Jogar aí embaixo. Então. Não vai ter. Então. Dá para vocês fazer todas as perguntas que eu fiz nos comentários. Porque. Eu quero saber muito. Porque. Se eu conseguir saber disso. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar demais. Demais. Se vocês pedirem outros tipos de jogos. Eu até posso jogar. Mas. Eu não vou gostar robux. Porque. Eu tenho zero robux. Então. Tchau. 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 Tchau.